ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Fales no atendimento prioritário, tempo excessivo de espera nas filas e falta de banheiros e bebedouros para os clientes. Vemos às ruas saber dos clientes como anda o atendimento das agências da Avenida Hernani do Amaral Peixoto, uma importante via de Niterói. E por que a senhora está aqui fora? A senhora está esperando o meu esposo que está lá dentro, tem 80, vou fazer 82 e está com uma dor nas costas que não é fácil, está aí dentro esperando aí o pagamento dele. Há quanto tempo ele está lá? Ah, já tem, que horas tem? Deve ser uma hora e pouca já ou mais. Ele está em pé? Deve estar, porque não tem lugar para sentar. A minha reclamação é que as agências de banco estão sempre com o número inferior de caixas em relação aos guichês. Tem 10 guichês, porém, está sempre com um, dois caixas trabalhando. E a gente sempre na fila esperando, esperando, esperando e não tem aquele atendimento que é necessário. Acaba a gente ficando tempo excessivo dentro da agência. Quanto tempo o senhor já ficou do máximo na fila, que o senhor lembra? Ah, já fiquei mais de três horas. Com certeza. A maioria, acho que 90% das agências, o atendimento é ruim. Todos os consumidores passam aqueles 20 minutos de tolerância. Porque minha mãe é idosa, eu tinha acabado de vir do hospital com ela. Simplesmente, aquele rolo lá não estava funcionando. Eu perguntei para o funcionário que queria uma senha especial. Ele falou que não tinha essa senha, que era uma senha só para todo mundo. E, independente disso, expliquei o caso, tive que chamar o gerente. Aí já tinha dado senha errada, enfim, não funciona. Os fiscais também identificaram que a maioria das agências não tinha a quantidade mínima determinada por lei de cadeiras reservadas para idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais. Essa agência do Banco do Brasil não possui fila preferencial para entrega de senhas. Essa do Itaú foi atuada por má prestação de serviço, já que a agência esteve fechada por falhas no sistema. Já no Santander, os clientes enfrentam filas de até 40 minutos. Os idosos não contam com assentos suficientes e sequer tinha exposto cartaz com os telefones do Procon. Em outra agência do Itaú, o problema encontrado foi o mau funcionamento do sistema de distribuição de senhas. A minha reclamação é da demora, sempre a demora. A vida inteira foi assim, me parece que não tem muita perspectiva de mudança. E nós, usuários, somos sempre prejudicados, esperando muito tempo nas filas, perdendo tempo, com um serviço que deveria ser mais efetivo. O tempo de espera excessivo na fila dos bancos é uma das reclamações mais frequentes dos usuários. Apesar das taxas exorbitantes pagas anualmente às instituições, acreditar que o atendimento irá demorar 20 minutos para acontecer, como estipula a lei estadual, é uma ilusão. Dependendo da região, essa estimativa pode chegar a até duas horas, como foi o caso do empresário Eduardo William Lopes, cliente de uma agência localizada no município de São Gonçalo. Você chegar numa agência bancária, está aquela fila enorme, entendeu? Onde não só pessoas normais, normais que eu digo assim, da minha idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, os idosos, os deficientes, entendeu? Entendeu? Gestante, tudo encarando essa fila que leva o quê? 40, 50 minutos, uma hora, duas horas. Após se sentir lesado e constrangido, o empresário decidiu que era hora de tomar uma atitude e abrir um processo contra o banco que o fez esperar demais para ser atendido. Nos procurou indignado com uma fila de espera com a qual ele entrou no banco a fim de pagar umas contas. E ele ficou duas horas e vinte. Evidente que ele pegou o comprovante, protocolou quando ele foi atendido, muito indignado, irritado, pegou o comprovante e nos trouxe perguntando se havia possibilidade de buscar os seus direitos, até porque atingiu a moralidade dele, ele ficou muito constrangido, não só por ele. O processo foi a júri e um ano depois, Eduardo ganhou em primeira instância a sua indenização por danos morais contra o grande banco. Mas não acabou. A instituição ainda pode recorrer. Outra possibilidade para quem quer levar a sua insatisfação à justiça é acionando o PROCON, órgão de proteção e defesa do consumidor, que existe para garantir que seus direitos sejam respeitados pelos fornecedores de serviços. O coordenador de fiscalização do PROCON do Rio de Janeiro, Marco Antônio da Silva, informou a nossa equipe em quais circunstâncias o órgão pode ajudar. Uma pessoa fica muito tempo na fila, a lei determina que é 15 minutos no dia de feriado, dia de pagamento, 30 minutos. Nesses dias, se o cliente ficar mais tempo, já tem uma plática infrativa, o banco já é passível de ser multado pelo PROCON, então ele pode reclamar no PROCON. Não precisa ter dinheiro para poder fazer isso, porque existe a defensoria pública, que também pega essas causas, eles estão aí para isso, e também tem os advogados particulares que trabalham em cima de porcentagem, em cima do ganho que vier. E todo mundo tem esse direito, pode ser pobre, rico, não importa a classe social, tem que correr atrás de seus direitos para acabar essa palhaçada, para a gente deixar de ser lesado e ficar perdendo tempo à toa. Obrigado. 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 Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Tchau, tchau. 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 Rodrigo falou em depoimento que sabia das ameaças que Suelen recebia. Já para a imprensa, nesta manhã, ele falou diferente. Pelo menos do meu conhecimento. Se tivesse feito alguma ameaça física à minha esposa, a minha esposa não me contou. Nossa equipe de reportagem voltou à Avenida São Paulo para conversar com vizinhos de Suelen, que há dois dias do assassinato, permanecem assustados. A pessoa normal, passava aqui todo dia de manhã para trabalhar normalmente. Ela e o marido, pessoas de gente boa, moram aqui há pouco tempo, mas conheço ele desde pequenininho. A gente é criado aqui no bairro, nascido e criado aqui. Não tem nada que falar dele, super maneiro. Uma pessoa de uma boa índola, um esposo maravilhoso. Eu não via nada. Três meses que eles moram aqui. Então, eu estou apavorado pelo ato que aconteceu aí. Que não fica impune, né? Suelen era auxiliar administrativa em uma joalheria em Alcântara, na famosa Rua da Feira, onde trabalhava há cerca de três anos. Nós viemos até a joalheria, onde Suelen trabalhava como auxiliar administrativa. Tentamos conversar com alguns colegas da vítima, mas ainda muito abalados com o crime, ninguém quis gravar a entrevista. A suspeita Flávia disse na delegacia que está grávida de Rodrigo. Segundo a polícia, ela será submetida a um exame para confirmar se ela realmente está grávida. Suelen de Souza Salles foi encontrada morta na manhã da última segunda-feira, estrangulada e com marcas de facadas no pescoço, peito e baço, dentro da própria casa, após dois homens entrarem na residência, quando o marido dela saiu para trabalhar. A mulher estava grávida de seis meses. Ela tinha lúpus e realizava acompanhamento para que a doença não fosse transmitida para o bebê, que nem chegou a nascer. Uma operação para coibir o tráfico de drogas foi realizada na manhã desta quarta-feira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em uma ação conjunta do Grupamento de Ações Táticas do 7º Batalhão e o Patrulhamento Tático Móvel do Salgueiro. Após entrarem na comunidade, os policiais militares encontraram um grupo de seis homens fortemente armados. Houve confronto e um dos bandidos foi baleado. A finalidade era coibir o tráfico de entorpecente naquela localidade. Foi juntado o gato junto com o patrão do Salgueiro. Foi feita uma operação. Ao entrarmos na comunidade, fomos recebidos a tiros. Foi feito um cerco no local e conseguimos lograr êxito na mata e encontrar os três elementos, um deles baleado e os outros dois também portando esse armamento que vocês viram aí. Após o confronto, Jonathan Ferreira de Lima, de 19 anos, mais conhecido como Gordinho, foi baleado no braço direito e levado pelos policiais para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colu Bandê. Outros dois homens foram presos. Eles foram identificados como Luiz Cláudio Rafael Batista, de 24 anos, vulgo Guigui, e Robson Vicente Rafael, 35 anos, conhecido como Chumbinho. Eles falaram que o vapor ali ganhava 300 por semana, né? E o outro que era o segurança ganhava 500 por semana. Com eles foram apreendidas duas pistolas, uma 9mm e uma 380, e uma submetralhadora 9mm, além de 17 munições de 9mm, 3 carregadores de arma, 33 cápsulas de cocaína e um celular. O caso foi registrado na Delegacia de Neves, a 73DP, para onde os presos e o material apreendido foram levados. Policiais do Batalhão de São Gonçalo encontraram, na manhã desta quarta-feira, o corpo de um homem, identificado como Almir de Alvarenga Filho, de 41 anos, dentro do próprio carro da vítima, um Chevrolet Corsa Sedan, de cor amarelo. A vítima apresentava quatro tiros de calibre .380. Ele estava sentado no banco do motorista do automóvel, que estava na rua Libânio Ferreira Porto, no bairro Monjolos. A partir de agora, a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, vai investigar o que pode ter motivado o crime. Guilherme Peixe, para o Passaponte Notícias. Um assaltante foi preso em flagrante por dois guardas municipais que atuam próximos à antiga Prefeitura de Niterói. Ele tentava fugir após furtar o celular de uma jovem na altura do Plaza Shopping. O acusado e vítima foram encaminhados para a 76DP no centro. O preso, que não foi identificado, já possui passagem pela polícia. Eu sou Vanessa Vertem para o Passaponte Notícias. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, investiga a morte de mototaxista Alexandro Lemos Ferreira, mais conhecido como Buda, de 23 anos, no último domingo, na estrada do Roçado, no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo. O jovem foi morto com dois tiros no peito, após discutir com um homem no ponto onde trabalhava. É pedir cautela à família do Alexandro, porque a divisão de homicídios já tem o autor do crime, faz buscas para localizá-lo e prendê-lo. Revoltados com o crime, familiares e amigos de Alexandro realizaram manifestações na RJ 106, na altura de Rio do Ouro, nas últimas segunda e terça-feira. Pneus foram queimados e a rodovia foi fechada temporariamente. Policiais militares acompanharam o protesto, mas não houve problemas. A mãe de Alexandro, inconsolável e assustada com a forma brutal que perdeu o filho, precisou ser amparada. Amigos da vítima que testemunharam o crime conversaram com a nossa equipe de reportagem. O rapaz chegou aí para pegar uma outra pessoa, mas aí chegou nesse local, a outra pessoa não estava. Ele foi e perguntou ao rapaz o que estava olhando. O rapaz falou, não, não estou olhando nada. Ele foi e empurrou o rapaz, o rapaz no momento empurrou ele, ele foi, sacou de uma arma e atirou no rapaz, deu três tiros. E dizem, testemunha, falou que ele atirou em outras pessoas, só que o revólver falhou. Segundo o delegado responsável pelo caso, as investigações já estão bastante adiantadas e o suspeito já foi identificado. Na verdade, a gente já está, desde o dia do caso, atrás do Dinho Lanterneiro, que é a pessoa que matou o rapaz covardemente. É da região, o disparo foi de surpresa, deixou a vítima sem chances de defesa, por isso o homicídio é qualificado. Nós vamos tentar prendê-lo e acredito que são prazos bem pequenos para fazer essa prisão. Então, a população tem que entender que a polícia não pode, não tem bola de cristal, né? Nós estamos atrás dele e vamos encontrá-lo. Policiais do 12º Batalhão da Companhia Destacada do Morro do Estado apreenderam 77 sacolés de cocaína na comunidade na Ilha da Conceição. O suspeito, identificado como Josimar, foi encaminhado para a 76DP no centro. Ele estava sem documento, não portava armas e tinha 30 reais em espécie. Eu sou Vanessa Vertem para o Passaponte Notícias. Eu sou Vanessa Vertem para o Passaponte Notícias. Legenda Adriana Zanotto 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 Buscar o tempo todo necessidade de autoafirmação, de reconhecimento das pessoas, são características de perfis de pessoas que se sentem solitárias, que possuem uma baixa autoestima. Então elas veem esse canal da rede social como uma fonte, um caminho para ela poder se relacionar com outras pessoas e serem aceitas, né? Buscarem uma aceitação através dessas redes sociais. E o risco então seria, de repente, quando elas começam a criar um mundo de fantasia, né? Um mundo que foge da realidade. Essas pessoas geralmente postam fotos em festas, viagens e geralmente, às vezes, a pessoa nem tem aquele dinheiro todo para gastar e ela quer só aparentar ser o que ela não é. Isso é um risco? Um problema? É, essa é uma grande questão porque ela vai estar comprometendo uma outra parte da vida dela em função disso, desse excesso de querer sempre mostrar que ela está participando dos eventos, que ela está participando de viagens, de festas, né? De eventos sociais, quando na realidade dela aquilo ali não está próximo que ela vive. Um outro problema é a exposição exagerada do próprio corpo. Meninas que em busca de algumas curtidas se mostram em fotos ousadas. Isso aí já parte de um excesso de exibição do seu próprio corpo, né? É uma relação que ela tem com o corpo, não mais dela como sujeito que tem a sua qualidade de vida, que tem o seu corpo ali, como fazendo parte da personalidade dela. Ela expande isso para buscar atenção. E aí, a grande questão é o quê? Que ela passa a ter comportamentos excessivos, né? Não se resguardando, né? Acaba se desvalorizando. Veja o que diz essa jovem que preferiu não se identificar. A minha vida toda sempre ficou gordinha. Sempre me achei feia. Eu nunca tive muitos amigos. Na escola, nunca ninguém se interessou por mim. Mas, de uns dois anos para cá, eu fiz um perfil falso na internet e coloquei fotos de algumas mulheres bonitas, algumas fotos até sensuais. E, assim, as curtidas, os elogios que recebo, isso acaba me fazendo me sentir mais bonita, mais feliz. Por mais que eu saiba que não seja eu, isso me faz ficar bem. Eu me sinto renovada, poderosa, com minha autoestima. Enfim, isso me faz bem. Continuo com o meu perfil. Não sou eu, mas sou feliz. Ela está vivendo essa fantasia de forma exagerada. Um outro ponto é se ela está deixando de manter as relações dela sociais com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, em função de estar conectada, acompanhando quantas curtidas aconteceram nas fotos, quais as postagens que colocaram, o que ela vai colocar, e deixando de interagir com os outros. Preste atenção aos seguintes sinais. Se sente inferior quando um post não é curtido. Gasta mais do que ganha só para manter as aparências. Expõe a intimidade sem pudor em busca de aceitação. Coleciona apenas amigos virtuais. Dedica a maior parte do tempo a acompanhar suas curtidas. Então, identificado o problema, o que essa pessoa deve fazer e quem ela deve procurar? Ela deve procurar um psicólogo, buscando assim com ele, com este profissional, fazer uma avaliação psicológica visando uma melhoria na qualidade dela de vida. Antônia, obrigada. Gente, ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Espero que tenham gostado. E olha só, prestem atenção no comportamento. E ao sinal de alerta, procure ajuda. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti